Ivone! Ivone, o que que aconteceu? O que que foi? O Raul, Silvia. O que que ele fez? Fala! Ele me cantou, foi isso que ele fez. Tô tão ofendida, tô tão... Tô tão magoada, tô tão... Sabe, quando é que foi isso, Ivone? Agora! Eu sempre tô uma doida da sua casa. Eu tinha ido lá pra ver como é que ele tava, se tava precisando de alguma coisa, de algum remédio, não sei. Podia até dar notícia pra vocês, já que não tava falando com ninguém, né? Oi, Raul. Quer saber como você tá passando, se você tá bem? Melhor agora. Não é de hoje que o Raul joga umas coisas assim que eu vou relevando, vou fingindo que não é comigo, que eu não tô escutando, porque o homem tem mania mesmo de fazer essas coisas, né? Joga umas graças assim, sem intenção nenhuma. Nossa, eu nunca vi o Raul. Eu fingi que eu não escutava. Tá tomando os remédios direito? É que mande ter cansa água pra uma água mais gelada? Eu quero que você veja uma coisa aqui. O que foi, Raul? Você amanheceu com uma dor estranha no braço. Alguma coisa da injeção? É, pega aqui, olha como é que tá a luz aqui. Que isso, Raul? Que que é isso? Silvia, olha a minha situação, como é que eu podia imaginar? Como é que eu podia esperar que o Raul fosse ter coragem de fazer uma coisa assim dentro da sua casa? Da sua casa, Silvia! Eu não sei nem o que dizer, Fone. Foi por isso que eu não aguentei ficar lá, sabe? Não aguentava mais o jeito que o Raul me olhava. Também tinha medo de cometer alguma injustiça. Podia ser só uma curiosidade pra pessoa estranha na família. Você não tá me contando tudo, né? Ai, Silvia. Não, eu quero que você me conte tudo, Ivone. Eu não quero que você me poupe de nada. Eu quero saber todos os detalhes. Me fala tudo, por favor. Não foi só isso que aconteceu, né? Tem mais, não tem? Hein? Ele... Ele me pegou pelo braço e... Você tá louco? Eu quero você, você não percebeu... Você é marido da Silvia? Você foi minha irmã, sabia? Ai, vai saber. Vem cá, vem cá. Agora você foi longe demais. É nessa hora onde o Dino entrou, foi quando eu... Foi a sorte, porque foi quando eu consegui escapar. E eu não sei como é que eu consegui chegar aqui no hotel. Meu Deus do céu. Tanto é isso o Raul foi capaz de fazer pra me atingir. A gente não conhece ninguém mesmo. A gente não conhece ninguém, meu Deus do céu. Ai... Vá... Esquece. Esse aí não. Não? Ah, mas... Esse aí você pode usar pra bater papo cabeça com seus amigos na faculdade, tá? Porque pra seduzir namorado, meu amor, esse vestidinho aí não tem a menor competência. Não, esse aqui, esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu vestir alguma coisa sua pra ela. Claro, minha querida. Ops. Vou pegar no kit buzios. Ó, Val, Val, não pode ser nada muito exagerado não, né? Que não combina comigo. Pra namorado você tem que se vestir pra combinar com ele. Porque combinando com você... O que foi que você arrumou até agora, Tônia? Vai. Nada. Você seguiu meu conselho e pescou o gato, não foi? Val... Ai, eu tô muito nervosa. Vai por mim, Tônia, de sedução eu entendo. Vou ligar pra Berê também. Tá. Ei. Por que que tá correndo? Aconteceu alguma coisa? Ai... Só coisa boa, morena.